Por que Hamilton bebe tequila antes de correr na Fórmula 1? O sete vezes campeão da Fórmula 1, Lewis Hamilton, logo após o GP do Japão, foi visto bebendo durante uma entrevista. Ele toma um gole, olha para aquela bebida desconhecida e diz Não tinha marca, logotipo, nem embalagem. Mas Lewis sabia que os fãs tentariam decodificar isso. Então surge uma misteriosa conta no Instagram que apenas Lewis Hamilton seguia. Um nome de usuário enigmático que parecia não ter sentido algum. Até que sua fiel base de fãs finalmente descobriu tudo. Uma bebida chamada Almave, que seria lançada no dia 26 de outubro. E no dia do GP do México, Hamilton entra no circuito segurando uma garrafa da Almave, a única tequila não alcoólica do mundo. Ele não fez nenhum anúncio, mas todos já estavam falando sobre essa nova marca. Nós podemos tirar pelo menos quatro lições de marketing dessa história. Influência Lewis é um atleta com muitos fãs. A influência que ele tem sobre a audiência foi um fator fundamental para esse lançamento. Curiosidade e engajamento Criar mistério em torno de um produto pode gerar curiosidade e engajamento nas pessoas. O que pode fazer elas discutirem ativamente o assunto. Aumentando tanto o interesse delas quanto o das outras. Antecipação Alimentar a antecipação sem revelar muitos detalhes pode criar um rumbido em torno do lançamento de um produto e atrair early adopters, pessoas que passam a usar um produto ou serviço antes das outras. E por último, proposta única de valor. A Almave é até então a única tequila não alcoólica que conserva o sabor característico da bebida. E o fato de ela estar sendo propagada por um piloto que preza por segurança, reforça ainda mais o diferencial que a marca tem e atrai um público que normalmente não se interessaria pelo produto. Qual desses princípios de marketing você já conhecia? Comenta aqui embaixo.